A fila é enorme e para estar nessa fila requer muita paciência. Tudo isso para conseguir uma vaga nas escolas da rede municipal de ensino. Esse período que teve início ontem dia 5 e vai até o dia 9, estarão sendo realizadas as renovações dos alunos que já fazem parte da escola. Os pais deverão renovar as matrículas, assinar o comprovante de matrícula, nós estaremos também solicitando que os responsáveis possam estar assinando a autorização do uso de imagem. Todos os alunos da rede pública municipal precisarão estar assinando esse documento, porque como nós sabemos as imagens das crianças são vinculadas em documentos públicos, como folders, banners, são vinculadas em sites das escolas ou da própria Secretaria de Educação. Então é importante que haja uma autorização dos pais da vinculação dessas imagens. As aulas iniciarão aí no dia 9 de fevereiro. E esse ano letivo vem com algumas novidades. Nós estaremos aí fazendo algumas capacitações mais específicas aos grupos de professores com relação às séries iniciais. Teremos algumas formações também mais específicas ligadas ao público da EJA. Então estaremos realizando esse monitoramento mais adequado também com o pessoal do PNAIC nas séries iniciais. Os pais dos alunos têm que ficar atentos a essa data. Teve início ontem dia 5 e vai até o dia 9 as renovações. E para os novos alunos, os pais podem estar se dirigindo à escola a partir do dia 12 até o dia 16. Essas serão iniciadas as matrículas para os novos alunos. Para os pais e responsáveis dos alunos, todo esse esforço é para garantir um futuro melhor. É tudo, né? Para arrumar um emprego, um trabalho assim, tudo é importante. Então vale esse esforço do pai pelo filho, né? Com certeza. Por conta do grande número de renovações e de procura por matrículas, algumas escolas estão aumentando o número de atendimento. Pensando também no melhor horário para os pais e responsáveis, já que muitos passam o dia trabalhando. As matrículas novas começaram ontem, né? E estão tendo início entre 8 horas até 2 horas da tarde. Porque muitas vezes a gente espera os pais que terminam o trabalho, saem do comércio. E não tem tempo para fazer essa renovação de matrícula, e passa por aqui e faz a renovação da matrícula do filho dele. Então nós ficamos aqui direto até 2 horas da tarde atendendo o pessoal. E para os novatos que vão chegar, nós estamos esperando a fase de matrícula entre o dia 12 e o dia 16, né? Até o dia 16 nós estamos esperando virem os novatos. A porta da escola está aberta, né? A espera dos novatos chegarem. É uma escola boa, uma escola que tem professores capacitados, né? Aqui nós oferecemos mais educação, nós oferecemos o PIBID, nós temos aula de reforço. E nós fizemos muita renovação aqui na escola, né? Onde também nós temos a parte de segurança, que é muito importante, né? A segurança do filho, né? O pai está sossegado no comércio e o filho estudando com segurança na escola. O pai está sossegado e o filho estudando com segurança na escola.